Então, vamos lá? A carteira aqui do canal já conta com aproximadamente 250 mil reais investidos. E a pergunta que vocês me fazem sempre é quanto que isso rende de dividendos? A resposta é... Não sei, mas a gente vai conferir agora. Assim, isso é quanto a minha carteira rendeu. Lembrando que eu não tenho tanto dinheiro em fundos imobiliários, não tanto quanto muitas pessoas têm, que é o que mais paga dividendos mensais. Eu tenho muitas ações que são small caps, que não são grandes blue chips ou empresas já estabelecidas no mercado. Eu não tenho uma carteira focada, que é a carteira previdenciária, que é focada principalmente na distribuição de dividendos. Ou seja, minha carteira não é tão focada em dividendos, mas mesmo assim vai dar para vocês terem uma ideia. Então, 250 mil reais não é um valor desprezível, né? Já que o sonho de muita gente é um milhão, o que vocês vão ver aqui é uma carteira que tem um quarto disso, tá? Essa não é minha única carteira, por isso que eu tenho BDRs, então eu sou, sim, um investidor qualificado, mas essa é a carteira do canal e é a única que eu estou aportando do momento. Então é a carteira que vocês vão conferir, para vocês que não me conhecem. Se você quiser, esse é um bom momento para você se inscrever no canal, mas só se você quiser e deixar o seu like. Então vamos lá, vou fazer aqui para vocês agora, vou abrir e vou deixar a telinha filmando já, para vocês conferirem isso junto comigo. Eu vou fazer virado para cá, sim, não vou colocar o computador na frente aqui para não atrapalhar. Então, beleza. Então, no valor aplicado aqui, a gente aplicou 202.229 reais, na taxa de hoje, está com 49% de rentabilidade, então a gente está com 248.112 reais. Raul, por que o saldo bruto é tão diferente do valor aplicado se a rentabilidade foi 50%? Não deveria estar o dobro? Não, porque a rentabilidade é em cima do valor que eu tenho ao longo do tempo, e essa carteira eu aporto nela 20, 30 mil todos os meses. Então, por isso, o valor é diferente do que... O valor que rendeu, a rentabilidade pode ser em cima do primeiro valor aplicado ainda. Então, a rentabilidade é acumulada passo a passo, a rentabilidade também é somada. Então, ela não fica o valor total somado de rentabilidade, porque no mês passado, por exemplo, eu não tinha 202 mil reais aplicados, eu tinha 180, entendeu? Então, vai variando. Mas vamos lá no que interessa aqui, meus proventos. Então, está aqui, ó. Meus proventos, ao todo, essa carteira só teve 1.938 reais de proventos. Você vai me perguntar por quê? Porque é o que eu te falei agora. Então, lá em março, eu só tinha 30 mil reais investidos nela, e aí vai. Então, aí aqui em agosto a gente já tem 230 reais, depois tem 137, depois tem 196, depois tem 332, aqui em novembro de 2019. Aí aqui a gente tem 180, eu passei o mouse aí. Agora, esse mês, janeiro de 2020, a gente rendeu 626,10 centavos. Então, 626 reais e 10 centavos. Itaúsa pagou 15 reais e 58 centavos. Engie pagou 365 reais e 71 centavos. Só é que mais pagou dividendos da nossa carteira. BCFF11, que é um fundo de fundos, pagou aí pra gente 85 reais e 50 centavos, tá? Então, quem mais aqui? É, KNRI pagou 74 reais aqui pra gente. Banco Inter pagou 6 reais e 21 centavos. HGLG pagou 26 reais e 52 centavos, pra quem fala que o Banco Inter não paga dividendos. É, e Fleury pagou 52 reais e 58 centavos. Totalizando aí esse valor de 626. Raul, mas quanto você tem nessas empresas pra render isso? Se você vir aqui, eu vou pegar algumas, tá? Porque eu não vou ficar falando, porque eu já tô com bastante sono. Tô bem cansado, trabalhei bastante hoje. Então, eu tenho 14.995 reais em BCFF. Eu tenho 14.706 em HGLG. 18.225 em KNRI. 18.425 em Fleury. O BID, cadê? O Banco Inter, que a gente tem um tantinho legal aqui. Banco Inter também, não tô achando. É BID11 que a gente tem, né? A gente não tem mais BID4. Por que que eles chamaram de BID4 aqui? BID, BID4, tá aqui mesmo, BID4. Que estranho, eu jurava que eu tinha BID11. Eu acho que eu tenho BID11, eu esqueci, o aplicativo tá errado. Então, 6.781 reais, mas não vai mudar tanto também. Então, tá aqui, essas são as empresas ali que pagaram a maior parte dos dividendos. O vídeo de hoje foi só, foi bem simples, é? Porque é uma dúvida que eu sei que vocês tinham e eu queria matar pra vocês. Então, foi só isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo.